Alô! Bom dia, pessoal! Sou eu aqui. Ó, gente, eu tô com pressa. Tô preparando um café, exemplo, bem rápido. Aqui, gente, tem uma banana amassada. Até que grande. Até que grande. Eu vou colocar rapidinho, rapidinho, rapidinho. A minha farinhazinha de arroz. Vou pegar uma colher. A gente vai dar. Vou ligar o meu café aqui. Olha, gente, olha como é que fica. Ó, só com uma colher e com a farinha. Agora eu vou colocar uma colherzinha de manteiga. Mãe? É uma manteiga, gente? Sabe aí, porque é leca. Sem glúten. Sem glúten. Glúten frito. Do mercado japonês aqui. Porém, isso aqui é das Américas. É lindo. Vem. Se do ovo, gente, do ovo sai de novo. Mas não tem problema. Mas olha, esses fatores aqui. Aqui agora. Não resolve. Não atrapalha. Nada. Um ovo que eu fui esquecendo agora. Eu tava vendo que tava duro, né? Se gostar mais, mais, mais. Que beijinho que beijinho. E aí, meu amor, vem, minha vidinha. Vem, 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 vem. Vem, minha. Vem, minha. Minha coisa fofa. Vem, sai daí da minha planta, peteleta. Sai, meu amor, minha. Sai, minha vidinha. Sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Não dá pra você vir, hein? Eu vou colocar, gente, mais uma colherzinha. Dessa farinha aqui. É tipo, pra se fazer, eu faço isso todo dia, gente. Pra fazer uma panquequinha, né? Um negocinho rápido, natural. É. Pra que você não perca muito tempo. Eu devia colocar pra ver quanto tempo que eu vou gastar pra fazer isso. Olha, gente, como tá, ó. É uma panquequinha, tá? Uma panquequinha. E agora eu vou colocar um pouquinho de pão real. Um peteleca. A peteleca, gente, já tá aprontando aqui. Já tá aprontando aqui. Ai, meu Deus. E agora eu tiro ele da gaiola dele pra vir pra cá. Que ele não para de ficar me chamando. Mas quer que eu trago toda a turma dele. O que que eu vou fazer da minha vida? Fala. O que que eu vou fazer da minha vida? Para, peteleca. Para. Além, gente. Além de... Ficar com ele agora o dia inteiro. Eu vou ter que ficar... Com o pessoal também. Vem. 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 O que que eu vou fazer? Ai, o que que eu... Gente, então vocês estão vendo que não tem açúcar. Não tem açúcar. Certo? É o açúcar da banana. O açúcar da banana. Peteleca, vem aqui pro pessoal ver você. Vem. Vem, vem. Vem, meu amor. Vem. Vem, meu príncipe. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, meu príncipe. Vem. Vem. Vem, que que é a mamãe. Vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. O pessoal vai ver você. Fala. Olha, pessoal. Olha, gente. Cresceu já, ó. E aí, a gente coloca, gente, num foguinho, num foguinho bem baixinho. Num foguinho. Num foguinho bem baixinho. Num foguinho bem baixinho. Num foguinho bem baixinho. A gente coloca a tanquinha dessa minha panelita. Panelita. A Mery já tá esperando um pedacinho, né? Gente, o que que eu faço agora? Fora a peteleca, é toda a turma dele. Vem, a peteleca. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Fora ele, tem que ser a turma dele agora. Porque senão, gente, eu trouxe ele sozinho. Só que eu já tô cansada, gente. Essa sala fica suja o tempo todo. Né? Eu não tô aguentando. E aí eu falei, não, vou deixar ele ensinar um pouco. Tira só mais a peteleca. Porque a peteleca não para de ficar. Ela fala o dia todo. Desde a hora que eu tiro a toalha da gaiola dele. É a peteleca da mamãe. Vem aqui, meu amor. O que que foi, meu amor? Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. O que mais, peteleca? Chama a Mery. Chama a minha filha. O que que eu faço? Aí ele fala assim, olá. Ele fala de tudo. Olha, tá voando aqui. Olha lá. Vocês estão vendo? Peteleca! Mery! Mery, peteleca. Mery, peteleca. Mery. Olha. Que bonitinho. Vem aqui, peteleca. Vem aqui, peteleca. O que que foi? Ó, gente. Oi, 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 oi. Vó, vó. Pegue. Ficou um pouquinho escuro. Mas não tem problema, né? A próxima vai ficar melhor. Porque... A minha chiquita. Com a minha mania. Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais. O meu pratito. Porque aquela que eu fiz a outra era com maçã. Uma maçã ralada, lembra? E agora essa é com uma banana. Foi grande essa banana, né? Uma banana amassada. Uma banana, um ovo. Então, foi duas colheres aqui de... Dessa paixinha de arroz. Eu falo pra vocês uma colherzinha. Uma colherzinha. Só essa aqui, gente. Essa colherzinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa colherzinha aqui é uma colher de sobremesa, tá? Mas, às vezes, eu não encho tudo ela. Só um pouquinho de... De margar... Manteiga, né? Porque aqui no caso, tem que fazer uma coisa natural. Essa meu aqui é uma... A manteiga sem glúten, né? Então, ó. É pequenininho. E uma pitadinha também. Dessa colherzinha de pó royal. Ok? Olha, eu acho que já tá bom, ó. Ó. Olha, gente. Ó. Olha. Olha a coisinha também que ficou dela. Essa da hoje aqui. E eu vou colocar outras já. Porque tem tudo isso, gente. Na verdade, eu vou fazer três. Essa aqui eu vou fazer hoje maiorzinha. Então. Olha, olha o piteletinho. Piteleto. Sai daí, piteleto. Sai. Vem falar bom dia pro pessoal, vem. Você tem que ser fala bom dia pra mamãe toda. Piteleto, vem. Por que você fala bom dia, vem, meu amor, vem. Eu não gosto da mão, gente. Tem que ficar com o braço, assim. Né, meu amor? Fala. Você fala bom dia pra mamãe. Bom dia, boa noite. Fala tudo, gente. O que você tá fazendo, Nelly? O que você tá fazendo? Nossa, eu acho que ficou bom, gente. Eu acho que ficou excelente, né? Só tô esperando aqui. Só tô esperando, só tô esperando. O outro fica bom. O outro fica bom. O que foi, piteleto? O que você tá fazendo? Ó, gente. Isso daqui eu vou tá mais rápido. Ó. Mais rápido. Ó. Beleza. Beleza. E assim. Uma coisa é... Bate, bote. Piteleto. Nossa. Hoje quer ficar aí. O que que nós vai fazer? Fala para mim. O que que vai fazer? O que que vai fazer? Fala para mim. Ah. Mery, tá todo mundo esperando aqui. As coisinhas. O que que você quer, Mery? Vai, 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 vai experimentar para ver como que ficou esta da maçã. Vamos ver. Vai, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, que tá quietinha. A Mery também tá sentada. O café. Bom dia a todo mundo. Ah, gente, que lindo. Esse tá sem açúcar. Por que que esse tá sem açúcar, gente? Porque na banana... A banana já contém açúcar. Certo? Então não precisa de açúcar. Agora, gente. O que que é que é? Hoje tá ali, ó. Hoje tá aqui. Dá para vocês verem aí? Vocês vão confundir ela aqui, ó. Com amarelo, com verde, com ela. Né, tete, tete, cadê o amor? Vem, cartilha, mamãe, vem. Vem. Vem, meu Deus. Mery, para botar hoje. Mery, para por tudo. Mas, gente, vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Mery, para mim, você quer também, né? Agora, vamos ver se isso deu. Gente, tudo que eu como, o médico quer comer, ó. Tudo, tudo, tudo. Ficou bom médico. E não tá sem açúcar. e aí e aí e até que é isso que leva ó ó só ó esse quando você pode comer só só tem uma mãe que eu não posso tomar vai vai vem não quer gente com o bomeiro ó acho que já tá bom